Fala uma coisa pra mim, quem aí tá afim de comer uma canjiquinha com costelinha? É gostoso, não é? Quem já comeu sabe que é uma delícia E quem ainda não comeu vai aprender e é agora, gente E eu vou começar assim, ó, do basicão Você vai comprar canjiquinha, ó Canjiquinha tem um monte de nome, ó, xerém É, canjiquinha também pode ser, quirelinha É esse milho aqui, ó, tá vendo, ó, moidinho E aí o que você vai fazer? Você vai colocar numa vasilha, aqui tem um pacote de meio quilo, hein Vai colocar numa vasilha e aí vai derramar água quente por cima, ó Por que água quente? Porque além de lavar, vai começar a subir uns grãozinhos assim, escurinhos Tão vendo aqui, ó, que a canjinha, ó, tá vendo, ó Vai subir uns grãozinhos escuros, ó Aí depois a gente vem com uma peneira e recolhe tudo, ó Tão vendo? É assim, ó E aí você sempre tem um produto melhor acabado São esses pequenos detalhes, delicadeza Que faz com que as pessoas gostem ainda mais das coisas que a gente cozinha, não é verdade? Bom, esse aqui vem pra cá de lado Ele vai ficar aqui enquanto a gente prepara E a panela tá atinindo E eu vou colocar já de cara essas costelinhas, ó Dá uma olhada, ó Custelinha de porco, super, super fresca Tão vendo aí? E aí eu vou derramar nelas um limão pra ficar pra joinha, ó É assim, ó, não tem segredo Carne de porco, limão e sal Ajuda bastante É um bom passo já pra começar a temperar, né? Ó, derrama aqui o limão Ó lá Legal, ó, com as duas, hein? Eita habilidade pra espremer limão E aí a gente vai colocar já Um tantinho de sal Assim, já pra iniciar o processo Bom, naquela panela aquecida Vem aqui, vou mostrar a panela Você vai colocar óleo, azeite, ó A quantidade aí que você goste E eu tenho que dourá-las Vamos lá? Assim, ó, vai com o pegador Esse desse, ó, aqui, ó Bonita mesmo, ó Eita, que coisa boa Que delícia Lida caipira, que delícia Roça Quem gosta, hein? Quem gosta, levanta a mão Quem vai, quem vai, quem vai, minha gente, ó Todos os pedaços aqui E aí eles vão ficar aqui Reforgando e dourando Olha, mais ou menos Uma meia horinha Ó lá Eita, que dourado bonito Tá vendo, gente? Rapidão fica Nessa hora Eu vou colocar Dando continuidade Umas folhinhas de louro Três, três Dois, bastante de louro, hein? Ó, vou colocar Linguiça defumada Que eu cortei em tirinha Vou colocar Bacon Que eu também cortei em tirinha fininha Eu gosto do bacon Mais assim Do que em fundo Ó Aí a gente dá uma Uma misturada em tudo, ó E agora vamos preparar aqui, ó Um temperinho bacana Pode abrir câmera, por favor Dá uma olhada aí, gente Dá uma olhada na qualidade, ó Do jeito que eu precisava, ó Os pedacinhos pequenininhos Vamos aqui na panela de novo E aí a gente vai colocar Cebola Pimentão Pra ficar tudo gostoso, ó Coloca aqui Nessa hora eu vou colocar Um pouquinho de pimenta Não muito, viu? Um pouquinho de molho de pimenta Pra ficar bem gostoso Hum, que delícia, hein? Agora eu vou colocar Já um pouquinho d'água aqui, ó Que ele já vai meio que Refogando E dourando E agora eu vou ter que deixar aqui Mais ou menos, gente Até essa carne ficar desmanchando Acho que mais meia horinha Não tô fazendo na panela de pressão Porque eu quero fazer assim mesmo, ó Na manha, sem pressa Meia horinha, tá pronto Gente, eu coei A querelinha Ó como ela já ficou mais hidratada, ó Tá vendo? Já ficou melhor E é assim que tem que ser Ó o nosso cozidão Tão vendo? O que eu vou fazer agora? Colocar a querelinha aqui, ó Direto, ó Da peneira, né? Então ela tá super lavada Gente, eu gosto tanto disso aqui Tô tão feliz de tá preparando Deixa eu trocar de colher Tô tão feliz de tá preparando pra você Porque eu gosto bastante mesmo, ó E aí, ó A gente vem aqui Mistura a querelinha Com todas essas carnes aqui, ó Que a gente preparou Ó, tão vendo? E aí é assim, ó Não pode colocar muita água Porque isso aqui não é pra virar uma sopa É um cozido gostoso Então aqui, ó Você deixa cozinhando E se precisar Você vai colocando mais água Ó, tá borbulhando Tá bonito Vamos continuar o cozimento Eita que agora tá pronta A nossa querelinha Vamos lá, gente Vamos junto ver como é que ficou Uau Olha que bacana Olha, tão vendo, ó Umidade gostosa Olha, gente Isso aqui tem muito Mas muito sabor mesmo Olha os pedaços de costela Ah, pera aí Pera aí que nós vamos derramar aqui, ó Pode abrir a câmera um pouquinho Vamos colocar nessa travessa aqui, ó Bonita que eu tenho, ó Refratária Vamos junto, ó Olha, assim, ó Da panela Para a travessa, ó Uau Gente, olha que gostoso Deixa eu pegar aqui esse pedaço de costela Subir ele um pouquinho mais aqui, ó Para ficar mais Ó, aqui, ó Mais jeitoso Mais apresentável Pedal de costela aqui Cadê o outro? Olha o outro aqui escondido Olha, parece que os Olha lá As costelinhas aqui são bonitas Estão vendo, gente? Isso é uma delícia realmente, viu? Aí, sabe como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de tomar uns Colocar uns tomates assim, ó Cru Em cima Não picadinho, ó Cru assim, sabe? Não refogado, aliás Desculpa E aí você coloca umas folhinhas de salsa De coentro Ó, essa aqui eu vou colocar o coentro Se eu tivesse no estúdio Eu ia colocar salsa Porque a Cláu gosta mais de salsa Mas eu acho que o coentro tem tão mais a ver Ó, tá vendo? Umas folhinhas bem gostosas Assim, ó E aí a gente pode Aqui mais uma Aqui mais uma Beleza E aí, ó A gente pega aqui um fiozão de azeite da hora E finaliza Dá uma passeada aí, ó Dá uma pano pra vocês verem Que bonito que tá Meu Deus do céu Agora eu vou comer um Fica aí, fica aí Vou comer um pedaço Vamos comer um Vamos comer junto? Eu vou pegar aqui da beirinha, ó Vamos ver se tá mais frio O aroma já é uma delícia Hum Gente Tá incrível Muito, muito, muito saboroso Extremamente saboroso Quente De novo quente Eu como muita comida quente Sensacional Ó, eu sugiro que vocês façam Porque vai ser sucesso É uma receita gostosa Ela é barata de fazer É caipira, é de festa junina E é especial pra vocês Beijo enorme Até amanhã Fiquem com Deus Pode ficar no prato aí Que eu vou só observar Valeu gente, um beijo Tchau 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 Tchau